Olá, bom dia! Bom dia! Hoje é terça-feira, 17 de julho e você confere a partir de agora os destaques desta manhã do VIP Social e as principais notícias de Tijucas e região. Está no ar o primeiro clique! Começamos falando de evento que promete ser um grande sucesso. Sabe qual é? É, Brunela, realmente não há dúvidas de que um grande público vai acompanhar o show do Comediante, pois em pouco menos de três dias o primeiro lote de ingressos já se esgotaram. Com isso, a organização do evento já colocou à disposição nos pontos de venda o segundo lote de ingressos no preço de R$ 20,00. As mesas para assistir de perto o show do comediante mais aclamado do sul do país também estão se esgotando. A procura é tanta que restam poucos lugares para serem vendidos. As últimas reservas estarão disponíveis nesta semana pelo telefone 483-263-5175 ou 489988-9954. Nós vamos estar lá. E você? Também. Esperamos você lá. Bom, uma novidade na saúde. O município de Tijucas construirá uma unidade de pronto atendimento, a tal chamada UPA 24 Horas, ainda este ano. A obra terá um custo médio de quase R$ 2 milhões e será financiado através do governo federal, via o Ministério da Saúde, por intermédio do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC-02, que também contemplou outras sete cidades catarinenses. A UPA 24 Horas é um estabelecimento de saúde de média complexidade, ou seja, está entre a unidade básica e a rede hospitalar. Também possui capacidade física e humana para atender e realizar atendimentos de emergência. Por isso, quando a unidade estiver implantada, prevê-se uma significativa diminuição no Hospital São José e na Maternidade Chiquinha Galote. Agora, preste atenção, você que não está dormindo legal, para você que ainda tem algumas noites de sono mal dormida, nós vamos lá com o meu amigo Caíto, da Caíto Colchões e Cia, que vai falar das novidades que vêm por aí. Fala, Caíto! Bom dia! É isso aí, Júnior. Promoção não para aqui no Caíto Colchões. Para você que está ligadinho aí na TV VIP, super promoção, olha, show de bola. Colchão de qualidade, pocket 35, material muito bom, mola ensacada, altura de 35 centímetros, quer dizer, é uma cama grande, uma cama alta, olha só, vai proporcionar a você muito mais conforto. Em 12 vezes sem juros, tá, Júnior? É isso mesmo. 12 vezes sem juros de R$141, é isso mesmo, 12 vezes sem juros de R$141. Tem uma novidade que vocês vão amar, olha só. Tem a base baú, vamos lá, base baú também no plano legal, 12 vezes sem juros. Olha só que base linda, a base baú em Suede, também tu pode facilitar e pagar em 12 vezes sem juros e sem entrada. Nosso endereço, Rua 13 de Novembro, aqui no início da Rua 13 de Novembro, atrás aqui da Prefeitura de Tijucas. Telefone para contato, 3263-6007. Vou repetir, 3263-6007. Gente, eu garanto o melhor negócio, pode vir, qualidade é com Caíto Colchões. Você está pronto para ser monitorado? Ainda não? Então preste atenção, porque é neste mês que a Autopista Litoral Sul termina a instalação de 122 câmeras de monitoramento na BR-101. O trabalho começou em maio e, segundo a concessionária, faltam só oito equipamentos para o sistema entrar em funcionamento. E olha só, serão cerca de 220 quilômetros vigiados. O trecho catarinense terá, em média, uma câmera a cada 1,8 quilômetros, sendo todas equipamentos de zoom óptico. A finalidade não é a de fiscalização de irregularidades. Pelo contrário, de acordo com a Autopista Litoral, a intenção do monitoramento é agilizar o socorro das vítimas e acidentes de trânsito. E também motoristas com problemas mecânicos, facilitando assim o fluxo na rodovia. O investimento chega a 30 milhões e, com o gasto, gerou o custo. O valor do novo Big Brother das ruas estará incluso na tarifa de pedágio. Mas ainda não há previsão de o valor ser alterado. Sempre lembrando que há um reajuste anual já dessas tarifas. Bom, vamos falar de política, porque a disputa entre os candidatos do PP e do PMDB deve movimentar cerca de R$ 300 mil no cargo de prefeito para a cidade de Canelinha. Esse valor é a soma dos dois candidatos juntos que vão gastar durante a campanha, conforme registrado no Tribunal Superior Eleitoral de Santa Catarina. A soma dos bens de Antônio da Silva pelo PP ultrapassou R$ 150 mil. Já a soma dos bens do de Moacir Montebeller chegou a R$ 170 mil. O partido de Moacir, o PMDB, faz parte da coligação O Povo de Novo com o PDT. O candidato a reeleição Tonho faz parte da coligação, coligação para todos, compostas pelos partidos PP, PT, PSDB e PSD. Bom, já que nós estamos falando de política, né, Brunella? Hoje, a partir das 19h, o entrevistado da Mega Cobertura e Eleições 2012 da TV VIP e do portal VIP Social é o prefeito de Tijucas, Helmes Maneric. Ele vai falar de como deixará a prefeitura para o seu sucessor. Então você não pode perder, é a partir das 19h, ao vivo, a entrevista com o prefeito do município de Tijucas. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar das últimas ocorrências policiais na região. Ele é o mais conhecido ladrão da região e foi pela décima vez preso pela polícia militar. Se você ainda não conhece, preste atenção nesse nome. Giovanni Ribeiro Chagas, ele ficou famoso e é conhecido pelo apelido de Homem-Aranha. Ele foi detido por estar foragido. Com mais de 20 boletins de ocorrência registrados, sendo vários por envolvimento com briga e até mesmo tentativa de estupro, Homem-Aranha ganhou um referido apelido devido às suas artimanhas e técnicas utilizadas para furtar. Sendo uma delas, claro, a de subir paredes e telhados, como faz o ícone dos desenhos animados. É, e um homem foi agredido por um grupo de aproximadamente 15 pessoas no centro de Tijucas. Esse caso aconteceu na rua do governo e segundo informações da própria polícia militar, os agressores utilizaram ferramentas como enxadas e pedaços de madeira. Conforme relatos de populares, o bando teria chegado em uma construção e abordado um dos trabalhadores, deferindo no mesmo vários socos e pancadas. Ao tentarem separar a briga, outros dois funcionários também foram agredidos. O motivo da briga e os suspeitos não foram encontrados. Bom, uma denúncia anônima feita pela Polícia Ambiental de Tijucas resultou na prisão de um homem por porte de arma e vários materiais que seriam utilizados em uma caça ilegal. Durante a ação policial, foram apreendidos 14 cartuchos, chumbinho e também uma espingarda calibre .32, além de quatro armadilhas para caça de tatus, os conhecidos como jequi. A prisão aconteceu no interior de Tijucas, na localidade Terra Nova. O proprietário do material foi detido em flagrante e conduzido à delegacia. Bom, assim nós chegamos ao final de mais um programa Primeiro Clique. Outras informações você acompanha na nossa página na internet vipsocial.com.br ou, a qualquer momento, em caráter de plantão. Tenham todos um bom dia! E nós voltamos amanhã a partir das 7 horas e 45 minutos. Um bom dia!